Ai... Toma. Olha isso, mesmo em casa você continua enjoada. Será que não é melhor, sei lá, ir no médico ver isso de alguma forma? Porque me passou na cabeça que podia até ser, enfim... O quê? Gravidez? Claro que não, bem. Isso é só o efeito colateral daquele inferno. Entendi. Eu devia processar meus pais, sabia? Por que você tá de terno? Ué, você tocou o escritório enquanto eu me recuperava, agora é minha vez. Nossa, mas que ótima notícia. Eu vou voltar ao fórum, vou tentar voltar a andar de moto também. Voltar à vida, né? De certa forma. E vou acompanhar de perto a investigação do acidente. Isso é importante pra mim. Beijo. Melhoras. E aí, garota? Oi, Dinda. Desculpa, eu tava com a cabeça meio longe. Longe aonde? No taxi? Não, mas já que você tocou no assunto... Ai, vai comer num começo com o interrogatório? Consegui uma foto do seu pai. Sério? Vitinha me mandou ontem à noite. Aqui, ó. Michael. Fazia intercâmbio, depois voltou pra gringa. Não deu mais notícia. Satisfeita? Você tem certeza que esse aqui é meu pai? Absoluto, é ele. Eu não vi a hora de voltar a trabalhar. Mentira, claro. Você quer ver os casos pendentes? Não, os outros casos vocês tocam. Eu vou ficar só com o caso do acidente. E pra começar, eu quero os contatos de todas as famílias das vítimas, tá? Vocês podem pegar isso e... O que foi e que caras são essas? É que o caso tá parado. Vamos sem parado. Ah, nós entramos com o mandato de segurança questionando a competência do caso. Mas você só atrasa o processo. A Lumia tá sabendo disso? Foi ela que mandou a gente fazer isso. Mas só tem isso de material? Tem certeza que o inquérito tá todo aqui? Nós tivemos que cuidar de outros casos, bem. Esse Romano Salgueira é o motorista do caminhão, certo? Isso, morreu na hora. O Gerardo Moura também morreu no local. Mas tem fotos das vítimas? Isso é importante pra mim. Eu cheguei a separar isso sim. Posso te mostrar? Por favor, licença. Não entendo porque a Lumia deixou esse caso de lado. Não entendo. Achei, ó. Tava guardado aqui na nuvem. É ele. Foi o cara que me pediu ajuda. Ajuda aqui. Fala comigo. Fala comigo. Fala comigo, moço. Moço, fala comigo. Tá bom. Tá bom, mas fala comigo. Ajuda, minha família. Ajuda. Abre o olho, por favor. Não, não fecha o olho. A ficha, cadê a ficha desse cara? Eu tinha separado. Aqui. Carlos Eduardo Carvalho. Do jeito que esse homem tava agoniado, meu Deus. A família dele não acionou o seguro. Aliás, ninguém acionou o seguro até agora.